E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E ó, hoje é o seguinte, finalmente é dia da gente conferir, né, a série, na verdade, eu ia falar o início de gameplay, mas a gente vai fazer a série de um dos jogos de terror mais cabulosos que eu já joguei na minha vida inteira, certo? Visage, galera, ele tem pra PC, ele tem sim pra Playstation 4 e ele tem também pro Xbox One, tá? Quem não acha que saiu pros consoles, fica tranquilo que eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês terem acesso direto ao conteúdo do jogo, a vocês comprarem o jogo ou terem acesso a ele, tá? Esse jogo aqui, mano, é muito, muito macabro, beleza? E é o seguinte, vamos entrar no clima, né não, mano? Vamos entrar no clima, pôr o headset, apagar a luz e curtir a parada, se possível, se você tiver possibilidade, em 4K, da forma que eu upi o vídeo, porque assim, ó, um dos pontos fortes que esse jogo tem, além do terror macabro, é que o gráfico é altamente realista, mano. Em muitos momentos a gente se sente realmente dentro da casa, tá ligado? Dentro do jogo. Belezeira? Vamos começar, então. Eu ia jogar no controle aqui, mas eu acho que eu vou jogar no teclado e no mouse, que é melhor, beleza? Vamos começar. Ó, Viseja é um jogo difícil, a paciência, uma investigação cuidadosa, uma boa gestão de recursos, são os teus melhores amigos, boa sorte. Um detalhe extremamente ótimo que tem nesse jogo que, quando eu joguei e não tinha, é que ele não tinha tradução em português brasileiro, galera. Então agora ele tem. Então assim, nossa, vai ser muito da hora. A experiência, pra mim, vai ser praticamente nova, pra gente entender isso melhor. Olha esse gráfico. Choro abafado. A legenda eu acho que tá meio pequena aí, né? Mas vamos ver como é que vai ser com eles conversando sobre. Qualquer coisa eu vou falando pra vocês aqui também, pra gente... Pra todo mundo enxergar melhor aí. Pra todo mundo enxergar melhor aí. Mano, esse jogo é muito perturbador, véi. É, tipo assim, é... Ele é muito... A história dele é muito baseada naquilo que realmente pode acontecer, mano. Tá ligado? É, no nosso cotidiano, em notícias que a gente vê direto, na televisão, mano. Em vários jornais, é muito cabuloso. E aí, vamos lá. Ah! 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 Visejo Vocês viram que a história Ela começa o seguinte Um pai de família, certo? Que matou a esposa Matou o filho mais velho E matou a filha menorzinha Depois ele foi e se suicidou O negócio é absurdamente bizarro Olha esse gráfico Cara, é muito foda Muito foda mesmo Legal, vamos começar aqui Vamos explorar bem a casa Esse jogo aqui a gente tem que Quando eu zerei ele Eu não tive acesso a certas partes Tá? Então eu quero explorar ele detalhadamente Pra gente tirar todas as informações Belezinha? Olha isso Que cabuloso Podes colocar velas aqui Legal Tá Olá Duane Olá Duane É a Rose É a sua vizinha Eu sei que é tarde E que normalmente Fico um pouco ansiosa Com coisinhas de nada Deixa eu só ver se tem E peço desculpa por isso Mas eu estou Ficando um pouco preocupada Eu não vejo você Você sai de casa Já faz três semanas Tá tudo bem? Não se importa de me ligar Só pra eu saber Que tá tudo bem Obrigado Deuzinho Certo Bem cabuloso Deixa eu só ver aqui Se tem como A gente Deixa eu ver assim A questão da Legenda Quero ver se tem como A gente mexer nisso aqui Geral Legenda sim Estresse Visível Tá É não tem como A legenda tá pequena Mas o importante É que eu vou lendo pra vocês Pra gente ter Essa experiência Cabulosa Né meus filhos Porque o negócio Vai ser bem Insano Tá Olha tudo Cara O nível de detalhe Tá sensacional Tá lindo Esse jogo aqui Ele foi em É Ele teve inspiração direta Em PT Silent Hills Tá Olha o nível De detalhe Do gráfico Do jogo Olha isso aqui Eu me sinto Dentro dessa casa Tá muito real Pode colocar Vela aqui Tá Legal Ó Esquerda Largar Direita Largar Beleza O mouse Da direita Aqui a gente Joga E o botão Da esquerda Do mouse Aqui a gente Só larga Vamos ver Vamos ver se a gente Encontra alguma Coisinha Examinar O que é isso aqui Tá Beleza Vamos lá Agora são exatamente 3 horas e 35 da manhã Meu Deus Tá Tá trancada Parece que a legenda De De coisas Que a gente faz É uma legenda Boa Que dá pra todo mundo Ver Mas a legenda De ligação Ou o telefone Alguma coisa Relacionada A diálogo Eu acho Tá trancada Precisa da chave Com um espelho Pequeno Preso nela A sanidade mental Do seu personagem Vai afetar Sua jogabilidade Quando você fica Muito tempo parado Em locais escuros Isso faz Baixar o nível De sanidade Do seu personagem Entre outros elementos O nível de sanidade Do seu personagem É representado Pelo ícone Do cérebro Exibido no canto Inferior esquerdo Do ecrã Se conseguir Ver o cérebro Nitidamente Isso significa Que o nível De sanidade Do seu personagem Se encontra Perigosamente Baixo E que irão Ocorrer Eventos perigosos O ícone Da nuvem Vermelha Aparece sempre Que você se encontra Numa situação Estressante O que faz Com que o nível De sanidade Do seu personagem Baixe Legal Isso eu nem sabia Tipo Eu sabia que tinha Sanidade e tal Mas é legal A gente ler E aprender Sobre Tudo que tá rolando Enfim Vamos lá Eita Os eventos paranormais Eles ocorrem De forma aleatória Ao longo do jogo Aprende a identificar Esses eventos paranormais Porque eles atrasam O teu progresso No jogo E diminui bastante O teu nível De sanidade O nível de sanidade Do seu personagem Também afeta O número De ocorrências De eventos paranormais Ou seja Quanto mais baixo Tiver o nível De sanidade Mais cabuloso O negócio vai ficar Então Tá bom A lâmpada Tá quebrada Pode ser substituída Por outra Ó E tá estressado Quando aparece Essa paradinha Vermelha No mapa Na tela É porque ele tá O nível de estresse Dele tá Aumentando Conforme a gente Vai aproximando De cenas Cabulosas O nível de estresse Aumenta cada vez mais Fazendo com que A sanidade dele Fica mais baixa Então quanto mais Estressado ele tiver Bora Bom dia Povo da bela cidade De Riversdale Hoje o tempo Vai estar Completamente celestial As temperaturas Vão manter-se No 70 graus Farinite E vai estar Um belo dia De sol Ah tá Esferas fabulosas Tirem dia de folga Vamos divertir com ele Chama-se Dwyane Anderson Caramba Tá Sai Mano Olha o nível De detalhe Galera Isso é sensacional É muito louco Opa Vamos pegar Pegar nesse item Vai te dar início A um capítulo Você não pode iniciar Um capítulo diferente Até você concluir Esse capítulo Então vamos cancelar Não vamos pegar ele ainda Não Vamos explorar Vamos olhar E que barulho é esse É o rádio Eu tinha desligado ele Mas tá valendo Vamos pegar Essa luz aqui Você pode usar A lâmpada Para reparar Candieiros avariados Ou lâmpadas Quebradas Legal Vamos pegar a lâmpada E vamos trocar ela lá É que tinha quebrado Não é não Legal Trocamos a luz Meu irmão Técnico da eletricidade Colou aqui Para Para dar aquela Fortalecida O que é isso aqui Tá trancada Ó Tá trancada Você precisa achar Com o espelho Preso a ela Ou seja Aquela chave ali Vai dar início A certas Paradas Cabulosas Meu Deus Aquele corredor Insano Isso aqui Cara do céu Que bizarro Ó Vamos dar uma olhada No banheiro Aqui primeiro O que temos aqui É Examinar Tá Interagir É É Muito Cabulosas Meu Deus Ó O nível de estresse Do personagem Tá aumentando Tá Ficando Estressadão Velho Eita Pô Ó Ó O bicho Vindo Meu irmão Vamos Explorar Mais O que é isso Aqui Virar Página E ler Essa página Foi arrancada E não pode Ser lida Vamos virar A página O que é isso Aqui O que é isso Aqui Relógio Bicho Foi tudo Arrancado Velho Olha isso Eu acho Vamos parar De examinar Que isso Ah tá Esse aqui é o quarto No fim do corredor Que é aquele corredor Que a gente ia seguir Pro lado esquerdo Lá vamos nós Então né Jovens Continuar Essa Coisa Cabulosa Aqui A gente tem uma sala Ali embaixo Que não é a mesma sala Que a gente Viu mais Mais cedo Aqui Isso aqui É uma outra Outro quarto Examinar tudo Ó As velas São fontes de luz Fixas Que podem ser Acendidas Com o isqueiro Ao andar Com a vela Você fará Com que ela Se apague Elas duram Muito tempo E agem Como fontes De luz Que ajudam Você a aumentar O nível De sanidade mental Do seu personagem Que provavelmente Vai manter o personagem Bem mais calmo Eu não tenho isqueiro Tem como eu guardar Isso meu filho Ou não Ou tem como a gente Acessar algum Algum lugar Que a gente pode Colocar essa vela Aqui ó Não examinar não Eu quero Use um isqueiro Para acender as velas Tá Mas eu quero Colocar ela aqui Não tem jeito Aí ó Só colocar ela aqui Depois a gente Vê se a gente Acha o isqueiro Que isso aqui Vamos ver Que Ah beleza Belugio Cara o nível De detalhe Tá um absurdo Deixar tudo aceso Deixar tudo aceso Pai Opa Opa Sumiu velho Não tinha como eu pegar Eu selecionei Para pegar Mas não tinha como Só que eles acham Um item importante Eu não lembro De ter achado Isso antes não Tá legal Ok Isso aqui Ó Os comprimidos Eles servem como Um apoio A sanidade mental Do seu personagem Eles são essenciais Para a sua sobrevivência Eles são a única opção Viável Para você recuperar A sua sanidade Sempre que Ela se encontra Perigosamente baixa Tá Provavelmente Esquerda apanhar Deixa eu ver aqui Itens dinâmicos Itens chave Ai meu Deus O que que é isso? O que que muda aqui? Demorou O que que é isso? Ai meu Deus O que que é isso aqui? Vamos abrir esse guarda-roupa Aqui também Eu acho Deixa eu tentar Eu acho que não vai dar certo Nossa É muito realista Velho Meu Deus Eu vou tentar Fazer o seguinte Apesar de que Eu não tenho isqueiro Então vamos voltar Para a missão E os barulhos Que esse jogo faz De coisa atrás De Ó Pegar nesse item Dará início a um capítulo Você não pode iniciar Um capítulo diferente Até você concluir Esse capítulo Que você está fazendo agora Na verdade não Eu não vou poder Ir para outro capítulo Sem concluir Esse agora Eu acho Eu acho Que o bom Como a gente já teve Acesso A chave lá embaixo E certas portas Trancadas lá embaixo Eu acho que é bom A gente ir lá E pegar a chave E começar o capítulo De baixo Beleza Vamos lá Ó Beleza Mano Reprimido Tab Abrir o inventário Ó Existe dois tipos De item no jogo Os itens chave E os itens dinâmicos Os itens dinâmicos Eles são armazenados Sempre que possível No teu inventário dinâmico Normalmente esses itens Eles só podem ser usados Uma vez Os itens chave São essenciais Para o seu progresso No jogo E são armazenados No teu inventário principal Então pega É essa chave Que tem um espelho Né Ó o espelho ali Ó Hum Hum Vamos guardar Capítulo da Dolores Um sonho perverso Desliga Essa miséria Ó Legal Vamos Dar uma olhada Na porta ali Que a gente Aqui a gente Já não tinha acesso Né Uma porta aqui atrás Também Aqui mais pra trás Também Tem uma porta Que a gente não Eita O que que é isso aqui Tem uma porta Que a gente não teve acesso Essas duas né Eu acho Vamos ver essa aqui Primeiro Tá trancada Abrir o inventário Aquela porta não está trancada Tá Ela já abriu Vamos ver O que que pega Né Que isso Eita mano Quem lembrou do episódio Do Blood Married Sobrenatural Ai Ai parça Guarda ai Olha o espelho Sumiu mano Negócio Tá ficando bom Aqui Véi Isso é louco Essa tá trancada Eita Ó a sanidade dele Tá O cérebro já apareceu Ali do lado Cês viram né Isso tá trancada É não Então usa Pera ai Acho que essa aqui Sai do outro lado Do corredor né É essa mesmo E essa porta aqui Já não tava trancada Na verdade Ela não tava aberta Agora o espelho Está ali Meu Deus do céu Olha o gráfico Meu irmão Caras Que bizarro Caraca galera Não tinha nada Meu Deus Olha ali galera Que bizarro mano O pano foi lá pra cima Velho Me parece que o espelho Tá lá em cima Consegue ler Casse É Vídeo cassete Não Deixa aceso aí Deixa tudo iluminadinho Pra ficar bom Ai Fred Lazarento Meu cachorro Véi Me assustou Tá legal Mais uma vela aqui Acho que velas A gente pode Começar a aproveitar Elas melhor Tão de remédio Tão de remédio Véi O que é isso aqui É bom a gente ver Todos os itens Provavelmente a gente vai ter acesso A essas paradas Ah beleza Nada demais né Vamos subir lá em cima Lá né mano De novo né Que isso O rádio ligou de novo Ai Jesus Desliga essa garniça Ah é só por Deus Meu irmão O negócio tá aqui galera Ai meu Deus Entiragem velho O espelho parece que mostraram Uma divisão da casa Ah Que louco O manípulo Está fora do alcance Ah é aqui ó A gente vai ter acesso aqui Então a gente vai ter que Baixar uma escadinha Alguma coisinha Pra gente ter acesso E o relógio Ai tá andando aqui em cima Velho Tá indo pra esse quarto Olha ali mano O cérebro tá Tá estourando E o estresse também Que isso velho Olha o espelho Eita pô Apagou a 2 aqui dentro Galera Ai meu Deus Ah então Quer dizer que O capítulo aqui Ele é o mesmo desse Ai meu Deus Que bosta Que bosta Que que tá acontecendo Aqui meu irmão Peraí Fechei agora mesmo A gente vê mano Ah que maravilha Claridade Que beleza Pelo menos O nosso estresse ali Deu uma baixa Tá de sacanagem Tá Tem um ursinho Aqui Um ursinho Não né Vários ursinhos Eu tô aqui Cabuloso Cagando de medo Nossa Meu cachorro Tá me assustando Toda hora Meu Deus Tá Provavelmente Na casa Que era o quarto Daquela menininha Mais nova Legal Ah Tá Eita mano Essa boneca Tava aqui velho Cara do céu Esse negócio é muito Cabuloso mano Opa Uma nova área Da casa Ó Inclusive Tem uma vela Lá embaixo O problema é que Eu não tenho Um isqueiro né Velho Parece que não dá Pra gente fazer Muita coisa Ó Encontrou uma chave Com símbolo elétrico Preso nela Ah legal Encontramos uma chave Nova então Beleza Que que é isso aqui Latinha de refri Ah é Cerveja Cadê Eu quero soltar A parada Vamos mais Soltar Largar Ah tem que apertar Um botão Pra depois apertar O outro Tá trancada Nada indica Que a chave Que chave pode abrir Tá Será que aqui Não pode usar aqui Evite ficar em lugar escuro Durante muito tempo É Molecote Senão o estresse Vai ficar Cabuloso Negócio Vai ficar Insano Beleza A gente pegou Uma chave Ah Pelo menos A gente acendeu Aqui Ah Tá E essa aqui Então não usa Aqui né Não é ela Que usa aqui Ah Meu filho Vambora né Meu Deus galera Olha aquilo Eita Mano Olha isso Velho Que negócio Cabuloso Meu irmão Eu acho que é nessa primeira porta A gente não conseguiu abrir ela mais cedo né Olha lá o parcinho Ai meu Deus Tá trancada Será que abre Não Não pode usar aqui Tá O bichão Tá chamando a nós Pra ir pra lá né Então O que que pega aqui mano Caraca Que bizarro Velho Ah É um quartinho Mano Essa sala É uma central Que contém os itens Que representam O seu progresso No jogo Esses itens Eles são recolhidos De diversas formas Inclusive no final De um capítulo Depois de serem recolhidos Aparecem automaticamente Na sala de progressos Vamos fechar isso aqui E vamos tentar Eita Tem uma chave aqui mano Interagir Dá pra gente tirar essa chave Ah é tipo um Pra coisar o alçapão lá né Tipo um puxador de escada Encontrou um gancho De longo alcance Beleza Então Tá bom Nossa A atmosfera desse jogo aqui Mano Nunca vi igual O bagulho é cabuloso Tá legal Aqui que vai ter os itens De progresso Tá A gente vai avançando Beleza galera É o seguinte Eu vou ficando por aqui Tá É Eu vou tentar fazer Com que os episódios Não sejam tão longos Certo Pra gente Assim Não deixar estender demais Também Mas aqui Vocês já vão ter Uma noção De que o negócio É Não foi possível Guardar o jogo De forma automática Que se você precisar Você tem que Guardar ele manualmente Caraca Parece que o jogo Já sente Que eu já ia parar Aqui né Meu irmão Cabulsão Ah Essa aqui Você precisa da chave Da garagem Tá legal Então é o seguinte A gente pegou O puxador lá Do 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 sótão né Acho que é isso mesmo No sótão E no próximo episódio A gente continua Indo lá pro sótão E usando aquela parada Pode esperar Que vai ser só alegria Tamo junto Grande abraço Falou 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 Tchau 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 Tchau